Vitela Amarengo Os ingredientes necessários são carne de vitela, sal e pimenta, óleo, vinho branco, farinha de trigo, concentrado de tomate, tomate fresco, manteiga, cogumelos, ramo de cheiros, anho, cebolinhas, salsa e pão de forma. Como utensílios temos fuzil, facas pequena e média, colher de pau, a tábua para os cortes, cassarola e o recipiente onde iremos apresentar a vitela amarengo já pronta. Começamos por cortar a vitela em bocados regulares, assim. Aqui temos a vitela cortada em bocados. Na cassarola ao lume, deitamos a manteiga, deixando aquecer. Adicionamos a vitela e corâmula. Temperamos com sal e pimenta. Juntamos o alho. e quando já está corada, juntamos também um pouco de farinha de trigo. tendo cuidado de a incorporar bem. molhamos com água até cobrir. mexemos. e deixamos assim completamente coberta a estufar. A meio da cozedura juntamos o tomate com o cassé e também o concentrado de tomate. mexemos. Adicionamos o ramo de cheiros e tapamos novamente. Entretanto, formamos os crostões com o pão de forma. Aparamos o pão Aparamos o pão. Cortamos-o em diagonal, assim. Aparamos o pão. Uma nova correção. E agora sim, passamos a cortar, obtendo desta forma os crostões, todos iguais, prontos para fritar. Aqui os temos. A vitela, entretanto, está pronta. Retiramos. Retiramos o ramo de cheiros. Adicionamos as cebolinhas, já abringidas. os cogumelos. E, tapando, deixamos ferver lentamente durante de 3 a 4 minutos. Verificamos agora o tempero. E, estando pronto, empratamos. Aparamos. 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 Dispomos agora os crostões de pão fritos em volta, assim adornados com a salsa picada. Vamos lá. Completamos e pronto, aqui temos pronta a ser servida a vitela amarengo. Vamos lá. 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 Vamos lá.